Ai gente, cadê a saída do posto agora? Agora eu recebi os médicos para o caba Olha isso mesmo, que grande Se nem abrir o lado, se eu não abrir, se eu sair De novo na mochinha Iam pra lá, é um lugar... Existem 60 segundos Direito de cheiro Iam pra lá, é um lugar de queimos Eu venho de levante, tô com tantos vídeos pra postar, meu Deus, tenho que visitar esses vídeos. O Alexandre é útil, sonho tão bem. O Alexandre trabalhando de manhã, se sai, o Alexandre vai não esquecer o Alexandre. Só ele dá pra carinha lá à noite. Você vem de noite grande, tá, sabe, e vai descansar ali na brincadeira. Ele para, ele para em qualquer lugar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ainda bem que é um pranto aqui, é um grudadito. Olha lá, olha lá. Essa loja é barata. É dentro do tempo, não? Ah, meu Deus. É, vou fazer esse vídeo, que é mais que eu consigo passar o vídeo hoje. Então, a gente chega lá, a gente acorda pra fazer randita mesmo. Vamos imporar pra que a gente não quer. Se quiser fazer, faz, não quiser, deixa pra lá. Vou ver se vai nem se encher, dá certo. Gosta mesmo. 70 reais, tá caro, tá bom o preço. Aí é pertinho, né? O banheiro. O banheiro. Falso. Pare de falar merda, Cícero. Falso. Aí, coi, vai, tá todo chus, olha aqui. Nossa. Estava coi, foi, já não sei, coi, vai. Mas, gente, eu queria morar aqui nesse lugar. Um barraquinha de fruta aqui, ó. Faz tempo que tem essa barraquinha ainda. Fala merda. Eu nunca mais entrei nesse dia. Ah, não, aqui é sacolão. O dia ali na frente. O dia tá fechado. Tem um sacolão. Dois reais, passei de bananá, não. Dois reais, tá valendo. Essa lojinha ali, ó. Fica ali, é tudo baratinho. Com açougue. Pra ir vendendo a palma, né? A palma ainda é muito bonita. Saporão, gente, ó. Vamos, 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 vamos. Essa loja aqui, a Azul, tá tudo baratinho, gente, ó. Entra? A alinhação. Aqui no dia, a página vem vendi gás, ó. Padariazinha aqui, né? Vai, 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 vai. Vamos lá, aqui, ó. É essa dona, é a Patrícia. Ó. Esse cara cavou, 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 cavou e não fez nada. Esse cara já tá ruim pra cá, ó. Ó, deixou as barracas deles aqui, ó. Olha, a mulher aqui é de casa. Tá ligando material pra gente. Ó, pra fazer o fitness. Vai ser assim, ó. Cosa. Chegar na casa. Tem tanta louça de louva pra gente Vou mostrar pra vocês Como que eu deixei minha casa Só fiz almoço pra eles, arrumar a criança Pra ir pra escola Agora que eu tô chegando de meio de meio A hora que eu tô chegando É que eu fui no posto Chegando duas horas, duas e cinco Mas tá bom Consegui o que eu queria Só não consegui marcanizar Porque não tá marcando hoje Marcou de manhã, acabou Ai Não sei A gente tá de um Maria Oi Pois é, gente Que belo lugar que eu moro Raiane Pra vocês a bagunça Olha como que tá aqui Tudo eu lavar hoje ainda Tá vendo Aí vem pra aqui, ó A pia Mas graças a Deus que tem comida E tem comida de eu fazer Por isso tem pia Ouça cheio na pia, gente Tá assim a pia Minhas plantas de sempre Minhas de boia De boia que eu trouxe os galinhos De lá do Pernambuco Pegou Brotou todinho Tá assim Fogão tá assim Entendeu? Entendeu? Aqui, ó Bisteca Aqui é feijão Aqui é óleo Aqui é carne Amor A mesa tá assim Entendeu? Como tá Meu sofá tá assim Essa baguncinha A neta tá quase Prendo o sofá Dormindo Vou montar aqui Ela deixou Tô dormindo Dormindo aqui Depois pra No sofá Entendeu? Só como ela Tá dormindo Então, olha Tá descendo o sofá Tá lindo Tá assim o sofá Assim Minhas plantas de sempre Ó, linda Maravilhosa Tá assim Vai ligar Tensão Se você ajeita Essa neta Onde é Como que a mora Tá Odeio dormindo Também Aqui é com Vento Assim, gente Ó Pois é, gente Tá assim Ele conseguiu Pegar os remédios No posto, gente Conseguiu Virar aqui A gente Tá pedindo Conexperol Tá tomando Esse Tá assim A pia Entendeu? A área Tá assim Com as tuas Que eu fui pra lavar Depois eu já Vou pegar Pouquinha Minhas plantinhas Tá assim Ó Vou mostrar As plantas Vem embaixo Pra vocês Vê Essas plantas Tá assim Essa aqui Tá Querendo pregar E querendo morrer Tá assim Essa aqui Pegou Essa aqui Que planta é essa Essa aqui Tá querendo morrer Essa aqui Vamos ver Uma folhinha Mas tá verde Essa aqui Ó Esse bambu da sorte Eu tenho que Ajeitar ele Ó Esse aqui Também tá pegando Esse aqui Esse aqui Ó Folha de Chuete Esse aqui Também pegou Tem bastante folha Tem esse aqui Ó Ele vem pra cá Gente Olha Eu mereço Um galinho Que eu peguei Na rua Isso é caro Minha filha Fui ver Minhas queridas Mudinha Dessa Carapá Caramba Vamos andar No carrefour Lá Lá no Telado Mudinha aqui Não sei se Tá quebrada Tá Esse aqui Mas tá bonito Ó Gente Eu mostro Esse aqui Pra vocês Ó Olha Um galinho Que eu peguei Ali fora Tinha bastante Dá Só tão Florzinha roxa Parece que é Rosa roxa Sei lá Olha como tá bonito Minha plantinha Essa aqui Eu plantei Tá querendo pegar Querendo morrer Ela que sabe Que pega Ali também Ó Bonita Isso aqui Isso aqui Eu plantei hoje Eu levei a babosa Pro prante Que tá rapodecendo Aqui ó Ó meu pé Esse aqui ó Coroa de Cristo Esse corinho de Cristo Ele tá pegando Esse aqui tá pegado Entendeu Isso aqui tá bonito Ó Esse vasinho Que eu quero comprar Faz pendurar ele Isso aqui também Tá caindo Ó Rebrou Rebrou Isso aqui também Tá bonito Ó gente Quebrou O galinho O planta É ver se ele pega O planta É que a gente não tá Prova de Cristo Tamara que Pede ó Prova de Cristo Vai pegar Entendeu Tá bonito Assim Esse aqui ó Mas tá bonito Esse aqui também Vendo Tem um desse aqui A solinha é verde Branca Madarinha Com essa coisa Deixa eu pegar Uma mudinha pra Isso aqui Tá ficando bonito Ó gente Tem que comprar A terra É uma terra Eu põe adentro Ó o varal Tá sendo de roupa Ó Ó Cheio de roupa Viu Agora eu vou A gente almoço Deu almoço Eu vou lavar Aquelas louças Uma de louças Uma de louças Suja Chegindo a minha netinha Que caiu aqui Tá assim Vou mostrar pra vocês No meu quarto Como que tá Deu almoço Deu almoço Aqui mesmo Aí eu vou almoçar Vou lavar essas louças Entendeu Hoje é quinta-feira Gente Ó Minha cama tá forrada Arrumadinha Ó Com coxa Mas eu ponho Essas roupinhas Aqui em cima Deu drobar Tá vendo Tá assim a cama Aqui é azul Pra poder drobar Ó Ela me encher Da minha neta Me encher a dela Da escola Pra cheirar Com as calcinhas Dentro Aí ó Tá assim Foi que dei pra ela Tá assim Aí tá assim Arrumadinha Também Tá vendo Arrumei aqui Assim Cama assim Faz tempo Que tem essa coxa Comprei nas pernambucanas Tem muitos anos Essa coxa Tem mais de vinte anos Tá novinho Eu só ponho Em par Enfeito Tem que varrer Esse quarto E aqui tá assim Ó gente Barato Esse bilhão De creme Quinta reais 700 ml 700 ml De creme Tá vendo Aqui ó Né 700 É 700 Aí tá assim Eu amo meu quarto Quero pinteiro de branco Assim As faixinhas de rosa Comprei um tapete Pra pôr aqui Vamos lá Puxa rosa Tá bom gente Fiz pra vocês Inscreverem no canal Assistir esse vídeo Deixar seus comentários Deixar seu joinha Que é o seu like Mas o que importa Pra mim é o like Tá gente De vocês Deixar Tá Aqui tá essa bagunça Que meu marido Sempre deixa bagunça Tá essa bagunça Aqui Aqui mais Aqui eu vou arrumar Tá a máquina Assim E aqui tá a pia Agora eu vou Aitar o almoço De almoçar Fazer aqui Um fogadinho De chuchu De almoçar Tô indo lá no posto Gente Vê se eu consigo Marcar O médico lá E eu tenho Aqui chama Pantanal Uso Pantanal Sei lá Pois é Olha que dia lindo Maravilhoso Estava gente Tá bonito demais Todo dia Todo dia Deus manda Um dia bonito Pra nós Boa tarde Gente Tudo bem Boa tarde Bom dia Boa tarde Que eu não almocei ainda Tudo bem Espero que você Esteja bem Tá um desenho Aqui Vamos ver o galinheiro Que ele Este carro Aqui O farol Fecho Ah Sem mais E o bar Essas casas Todinha Aqui A prefeitura Manda E o bar Todinha Essas casas Vou fazer Fazer prédios Tem um monte de prédios Tem um monte de prédios Feito ali Tchau 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 Tchau